E tô preso, mas não tô morto País das calças bed, onde o sol nasce quadrado Saudade dos parceirão que se encontram trancado Tá no veneno, mas não derrotado Deus é nossa fortaleza e ele está do seu lado Manda, avisa lá, liberdade não se tome A dor da saudade é difícil curar Dos que se encontram trancado privado Sua hora vai chegar também Pro Magredo chegou, RDI, BEM E essas adiões tá na rua também Parceiro William, meu mano Wesley Essa vida que eu levo é VL Mais um pobre louco, então tem a entender Todas as cadeias, o mesmo sofrimento Onde o filho chora e a mãe não vê Algo menos vai tá na quebrada com nós pra tirar o nazi Paz, justiça Paz, justiça Paz, 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 justiça Paz, 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 justiça e liberdade Os irmãozinhos que tá preso Canta, que canta, que canta Não tá esquecido, pelo contrário É sempre lembrado PJL pros aliados Paz, 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 justiça e liberdade Cus irmãozinhos que tá preso Canta, que canta, que canta Não tá esquecido, pelo contrário É sempre lembrado, B.J.L. pros aliados B.J.L. pros aliados País das calças bed, de um fó nasce quadrado Saudade dos parceirão que se encontram trancado Tá no veneno, mas não derrotado Deus é nossa fortaleza, ele está do seu lado Manda avisa lá Liberdade não se tome, a dor da saudade é difícil curar Dos que se encontram trancado, privado Sua hora vai chegar também Pro Magrelo chegou, R.D.I.B.R. E essas adeus tá na rua também Parceiro William, meu mano Wesley Essa vida que eu levo é V.L. Mais um pobre louco, então tem a gente entender Todas as cadeias, o mesmo sofrimento Onde o filho chora e a mãe não vê Algo menos vai tá na quebrada com nós pra tirar o nazi Paz, justiça e liberdade Os irmãos e que tá preso Canta, que canta, que canta Não tá esquecido, pelo contrário É sempre lembrado B.J.L. pros aliados Paz, justiça e liberdade Os irmãos e que tá preso Canta, que canta, que canta Não tá esquecido, pelo contrário É sempre lembrado B.J.L. pros aliados B.J.L. pros aliados